Música Entre o rumor das elmas circulares O bicho dia, dois passos, um vibrando Outro ar das bombadas, dois combates Após o hino, festival soando Outro ar das bombadas, dois combates Após o hino, festival soando Após o hino, festival soando Salve, pátria, pátria amada Maranhão, Maranhão, peço de heróis Portilhosa, peça a glória Portilhosa, peça a glória Portilhosa, peça a glória Sampaio, Correia A Bolívia querida de maior torcida Neste Maranhão Sampaio Portilhosa, peça a glória Portilhosa, peça a glória Maranhão, atende o clube O seu nome é besta e é muito grande Mas força a voz Portilhosa, peça a glória Portilhosa, peça a glória Sampaio Bandeira do norte Do nosso esporte És uma consagração Motoclube de tantas tradições Colocado entre os grandes vencedores Teu nome vive em nossos corações E nos lábios de muitos torcedores Campeão de mil feitos gloriosos De heroísmo sem par e de coragem Recebe agora mesmo e nesse instante A nossa mais esplêndida homenagem Ó moto surpreendente Time de... Atração, Maranhão A tua história A tua história É a guerra, a vitória, a morte, a dia Sampaio, Correia A Bolívia querida de maior torcida Neste Maranhão Sampaio Time de fibra e de garra Quando... A... Correia Do nosso esporte o mais antigo Música Na nossa memória sempre há de existir Sampaio Correia, time de escola Maior torcida, tradição e futebol Honra ao moto, o valor da nossa gente Grande foi em todo o seu passado Ainda maior agora em seu presente Nosso lema é vencer de ânimo forte Demolidor de cartazes, com os seus uns e ases É demais produzir, Maranhão Surgia dor de rei com as douradas Caio Correia, a bolívia querida de manhã A rainha mãe vazou, audaz estranha Surgia dor de rei com as douradas Com justa fama de papão do norte Machemos... Sampaio Correia, o nosso esporte mais antigo Por isso ação Machemos esse instante para a glória Na conquista de... Sampaio Correia Através do clube, o seu nome é virtude A luta é grandeza, é emoção A bolívia querida de manhã, sustenta de maranhão E mais uma vitória Mais uma vitória, oh moto surpreendente Time de fibra e de garra Quando te lanças à frente Nenhuma defesa Sampaio Correia Sampaio Correia Do nosso esporte mais antigo espadrão Sula caminha encarnada, verde e amarelo Fecha de grande e forte, é constante do ar Sampaio Correia Sampaio Correia Sampaio Correia, a bolívia querida de maior torcida neste maranhão Sampaio Correia Sampaio Correia Do nosso esporte mais antigo esquadrão Maranhão, bandeira do norte O nosso esporte reza uma concentração Maranhão, a tua história Na nossa memória sempre adiante Lá pra frente, esquadrão bacabalense No fim do campo da torcida Sampaio Correia Sampaio Correia A bolívia querida de maior torcida neste maranhão Sampaio Correia E existiu Temor e dor de cartaz Motoclube de tantas tradições Sampaio Correia O nosso esporte mais antigo esquadrão Sua camisa encarada verde e amarelo Colocado entre os grandes vencedores Sampaio Correia O nosso esporte mais antigo esquadrão Sampaio Correia Sampaio Correia A bolívia querida de maior torcida neste maranhão Sampaio Correia O nosso esporte mais antigo esquadrão Sampaio Correia Sampaio Correia O nosso esporte mais antigo esquadrão A bolívia querida de maior torcida neste maranhão Sampaio Correia Obrigado.